A polícia civil procura dois irmãos que estão envolvidos em diversos homicídios aqui na capital. E quem estava lá, Coringa? Criei uma nova, essa aí tem dor nessa trilha, não? Tem não? É autoral? É? É da formiguinha atômica, não é essa aí? Vamos criar, senão você é mais inteligente. Vamos lá, outra, vá. A nossa, estava lá, a nossa, a nossa defensora dos frascos e comprimidos. A sobrancelha da justiça. É mesmo. Obrigado, May. Obrigado, May. A foto dos irmãozinhos. Ricardo e Richardson. Richardson... Richardson... Richardson, é? É, Richardson e Richardson. O pobre é o satanás. Isso é coisa de pobre. É, é. Isso é para complicar o rapaz do cartório. Sabe? É para complicar o rapaz do cartório. Como é o nome dos meninos? Richardson e Richardson. Rapaz, é só para complicar o registro do menino. Isso é para complicar o registro do menino. Olha aqui, olha. Para que deu? Dois ladrão. Olha bem. Olha que dupla. Olha. A dupla... A dupla... Me perdoe, você é isso aí. A dupla de marginal. Richardson, Richardson. Não soa bem? Ah, beleza. Olha. A família deve estar muito orgulhosa, não está? A família deve estar muito orgulhosa. Olha. Meus dois filhos, na televisão. Olha, logo dois. Quem diria a dupla, não é? Mas pelo menos é aqui. Não é? Falar em nome, eu acho que eu já expliquei aqui. Vocês sabem por que o nome Wallace, não é? A mãe dele colocou o nome dos meninos. É assim, olha. É Wallace, Wallace e o Wilson. Agora isso na praia, os meninos cunhambando. Ô Wallace, Wallace e o Wilson. É, o menino que é, ué. Os meninos, sei. Jogando torrão de areia. Ele fala que as bolinhas... Guerra, que é Irã, que é Irã, ué. Iraque. Ué, o povo esturista. Tá filho de rapaz. É. Lá em Maceió. É. Ô Wallace, Wallace e o Wilson. Vai ver os três meninos. É, ele tá bonito. É, senhoras e senhores. Eu não sei se todo mundo que me assiste aqui em Manaus e outras capitais sabe o que é aboio. Você sabe o que é aboio? Aboio. Sabe o que é? Não sabe? Vocês vão saber agora o que é. Renato, aquela homenagem aos amigos, Renato. Aquela homenagem. Bora, Léo, do comercial. Bora, 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 bora. Bora, Léo. Bora, bora. O mundo da rádio, como é que é o... Matula. Bora, Matula. Ei, vai. Apoio. Sidney, vai. Ei, entra Sidney, vai. Ih, piranha. Passa, piranha. Vá. Vá, piranha. Vá. Piranha. Ô, 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 ô. Hein? Cunhado do Tame, bora. Fecha, meu filho. Fecha a porteira. Tá bom, você vai fechar. Feche. Feche, meu filho. Feche, pronto. Fechou. Isso, isso, isso que você acabou de ouvir, chama-se aboio. Aboio. Isso é usado pelo nordestino, vaqueiro nordestino. E eles fazem versos, eles fazem poesia em cima desses aboios. E o aboio é famoso em qualquer lugar do Brasil, faz parte da cultura nordestina. Aí eu lembrei da história, essa história de Gessier Quirino, um grande poeta paraibano, que eu tenho a maior admiração e carinho, essa história é dele, quando ele contou a história que dois vaqueiros foram ver o mar pela primeira vez. Elis, o sonho deles era ver o mar, conhecer o mar. Como o samurai foi à praia de boa viagem pela primeira vez e eu doido que ele mergulhasse para ver o tubarão. O sonho dos vaqueiros era conhecer o mar. E eles juntaram o dinheiro e foram. Foram para Maceió, para a praia mais tranquila que tem lá, que é a praia da Seria. Quase não tem onda. Praia só de surfista, aquela área. No francês, praia do francês. Foram logo para a praia do francês. Meu amigo, é onda. Os bichinhos olhando para o mar, uns se encorajando, sentados naquelas barracas de cachaça. Sabe aquelas barracas bem sem vergonha? Você dá as costas para o mar aqui, tem um caldinho, aí você vira para cá, bota as pernas para cá. Aí um fez assim, eu vou entrar. O outro eu vou ficar aqui bebendo. Agora eu vou perguntar a você, você sabe o que é boia? A câmara de ar. Um caminhão, um carro. Sabe que aquela câmara de ar, todo lugar chama-se boia. É para boiar em cima da água, né? Não, é para voar. Você pega duas... Filho de rapaz, escuta a história. Aí o bom nordestino que vai à praia, ele tem que ter uma boia daquela com o nome dele. Ou o nome da cidade. Lá em Palmares, é Palmares, a gente botava na boia. Ele deixou a boia e mergulhou. E o amigo daqui, olhando, tomando uma, não quis mais nem ver. Já virou para o dono do baio, disse, me deu outra cana. Daqui a pouco vem um surfista correndo. E diz, é seu amigo? É seu amigo? Eu disse, é. Ele está morrendo. O mar pegava o bicho e fazia assim, olha. E essa história de socorro, só em novela e filme, viu? Não dá tempo, não é? Já percebeu? Não tem? Socorro! Me ajuda. Não tem, né? Se é seu amigo, ele está morrendo. Aí o rapaz fez. O outro vaqueiro fez. E eu faço o quê? Ele disse, abóia, abóia. Aí ele foi e disse. Vaqueiro morre afogado. Quando vai para o litoral. A mulher enviou o vando e os meninos passando mal. Pense numa coisa ferina. Essa água assassina. Maldita água de saia. O amigo morreu. Mas o verso saiu. G.C. Quirino é o autor dessa história. G.C. Quirino, um beijo para ele. Olha, é uma história. Você tem que perguntar o G.C. Quirino, que é o poeta. Olha, olha, olha.